Trabalhadores informais nascidos em dezembro recebem hoje a primeira parcela da nova rodada de pagamentos do auxílio emergencial. O benefício tem parcelas entre R$ 150 e R$ 375, dependendo do perfil da família. Também recebem hoje os beneficiários do Bolsa Família com o NIS Final 9. O dinheiro será depositado na poupança digital e poderá ser movimentado pelo aplicativo Caixa Tem. Já o saque em dinheiro foi antecipado em 15 dias e começa amanhã para os trabalhadores nascidos em janeiro. E quem se inscreveu para receber o auxílio pelos meios digitais e teve a solicitação negada na última segunda-feira, tem até 6 de maio para contestar a decisão.